Música Lindolfo da Silva E a senhora adversária representando a Academia Francistin Sabrina Suellen Tá aí senhoras e senhores, agora boxe feminino Teremos a luta categoria até 60 quilos Entre Débora Lindolfo da Silva representando a Academia Mamute Team E Sabrina Suellen representando a Academia Francistin A Débora Lindolfo no córner azul já está ali com o uniforme azul E a Sabrina Suellen está com o uniforme todo preto E nós vamos para o combate agora Previsão 3 rounds de 2 minutos Vamos para o combate É boxe Evolution 4 para você que acompanha a nossa transmissão ao vivo pelo território Tupiniquim Simbora? Bora Débora de azul versus a Sabrina de preto Vem tentando ganhar já ali o centro do ringue a Sabrina Se estudam bastante as adversárias Trocam golpes ali no centro do ringue Sempre trocando golpes ali pegando na guarda uma da outra Nenhum golpe entrando limpo até agora Tenta um jab direto agora a Débora Bem absorvida ali pela Sabrina Consegue marcar ali com o jab também a Débora A Sabrina consegue colocar as costas da Débora nas cordas Tenta aplicar uma sequência e ganhar mais contundência na luta Tenta aproximação Recebe ali um jab direto Tenta reagir ali a Sabrina Mas os golpes acabam passando no vazio Mais um jab de marcação ali da Débora Que acaba acertando o rosto da Sabrina Sabrina puxa a adversária para dentro do Para no centro do ringue Acaba recebendo um contra-golpe no queixo Tenta contra-golpear a sua adversária Recebeu dois golpes limpos agora A Sabrina vem com tudo Vem conseguindo encontrar a brecha ali na guarda Da Sabrina e consegue aplicar bons golpes A Sabrina tenta fazer pressão agora Tenta revidar colocando as costas da Sabrina nas cordas As atletas já caminham para o centro do ringue Tenta uma ótima aproximação Bom golpe ali na região da linha de cintura Débora vem para cima da Sabrina Conseguiu ótima direita Golpe em cima e golpe embaixo Tenta reagir ali a Sabrina Vem com tudo agora A Débora para cima dela A Sabrina vem ganhando o centro do ringue Mas na hora da trocação A vantagem me parece que Pelo menos nesse primeiro round é da Sabrina Tenta esquivar Pendula de um lado para o outro A Sabrina mais a Débora Tá aí ó Final de primeiro round É luta movimentada entre as meninas Daqui a pouquinho nós teremos o segundo E quem sabe o terceiro round entre elas Mas luta movimentada É o boxe feminino no Box Evolution 4 Diretamente da Academia FTBH em Ibirité O atleta do Mamute Tim Está com o uniforme azul Ela está enfrentando o atleta da Academia Francis Tim Está toda de preto A Débora A Sabrina Suellen Tenta se aproximar a Débora Sabrina reage Mas acaba ficando na guarda Da Débora Débora reage agora Vem com tudo para cima da Sabrina Consegue esquivar, ser mais rápida E acaba encaixando alguns golpes ali Na região da linha de cintura Agora sim, a Sabrina consegue colocar as costas Da Débora nas cordas Mas a Débora consegue reverter o jogo O árbitro pede para que ela tome cuidado com o cotovelo Vem a Sabrina Um pouco mais lenta nesse round Mas consegue movimentar bastante Sai dos golpes da Débora A Débora encontra a partida Consegue aplicar bons golpes agora Consegue acertar um direto Mas acaba recebendo um golpe de encontro Agora também da Sabrina Minha nossa Chegou com tudo a Débora agora Debe direto Que entrou limpo no rosto da Sabrina Hum, região de linha de cintura Deu provido aqui Soco na costela Entrou limpo agora esse golpe da Débora Tenta a movimentação ali a Sabrina Tenta sair dos golpes da Débora Que estão entrando limpos, hein Marcou bastante Consegue recuar Sai do golpe da Sabrina ali a Débora Recua mais uma vez e consegue aplicar um ótimo golpe Vem se sentindo cada vez mais confortável nesse combate a Débora E a Sabrina precisa correr atrás Precisa pontuar Acaba recebendo outro jab de encontro A Sabrina Consegue aplicar um bom golpe na região da linha de cintura ali a Débora Olha aí Minha nossa Entrou limpo Esse diretaço da Débora pra cima da Sabrina Bem absorvido, tá? Diga-se de passagem Vamos acabando aí Esse segundo round Olha aí A Sabrina surpreendendo Nesse finalzinho de round Consegue acertar um diretaço no rosto da Débora Que também absorveu muito bem esse golpe As duas atletas muito bem preparadas para este combate Sensacional esse combate feminino Primeiro combate feminino da noite Primeiro combate feminino do Box Evolution Na sua quarta edição Seus treinadores, as atletas já estão preparadas Para encarar mais um round Esse é o terceiro e decisivo Vamos com tudo E quem tem que ir com tudo também é a Sabrina E é isso que ela faz Ela vem com tudo Tenta aplicar alguns cruzados ali pra cima da Débora Bem absorvido O técnico da Débora pede inclusive Para que ela mantenha a distância Para que não fique com o jogo tão curto Contra a Sabrina Que pode ser perigoso Olha aí, ó Consegue sair do raio de ação da Sabrina Consegue uma boa movimentação agora a Débora Esquerda, direita Aplica um up Tenta reagir ali a Sabrina Colocando as costas da Débora no córder Vem o árbitro, então rompe E as atletas vêm com tudo Vêm trocando golpes A Sabrina precisa pontuar Precisa reverter o que até agora foi feito nesses dois primeiros rounds Mas é a Débora quem reage Entra um golpe limpo da Débora agora no rosto da Sabrina Respira fundo a Sabrina E vamos que vamos, Sabrina Tem mais um tiquinho ainda pra você correr atrás Vem tentando esquivar Vem tentando sair dos golpes ali a Débora Tá tentando colocar ali o resultado embaixo do braço E garantir essa vitória após dois bons rounds Minha nossa Vem com tudo ali A Débora consegue bons golpes pra cima da Sabrina Tá aí, pede o golpe na linha de cintura Agora o treinador Vinícius É o treinador da Débora Quem consegue colocar as costas dela Nas cordas é a Sabrina Sabrina respira fundo Aguarda já um pouco Baixa, entrou a mão direita da Débora Entrou outra Parece que deu uma desequilibrada agora Na Sabrina, essa mão da Débora que entrou A Sabrina sentiu um pouco Tanto que os seus golpes já não saem com tanta contundência A velocidade diminui também Vem marcando a Débora Tenta finalizar a luta ainda nesse terceiro round Até porque vamos chegando no final da luta Pede ali pra interromper o árbitro E tá aí Sou ao gongo e é fim de terceiro round Fim de luta Uma luta de boxe feminino entre Débora Lindolfo da Silva E Sabrina Suellen Estamos para o resultado oficial da vencedora desse combate Após três rounds de dois minutos Os juízes pontuarão vitória por decisão unânime do córner azul É a mão Lindolfo da Silva Cabrinha 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 Cabrinha